Toda mulher é única e merece ser valorizada. Potência, força e ao mesmo tempo, delicadeza e mansidão. Símbolo de amor, foco, sensibilidade. Toda mulher é resiliência. Toda mulher é forte, inteligente, sábia. Toda mulher é sagrada. No seu ventre gera a vida, no seu seio o alimento. A mulher é superuínea. Toda mulher é forte e guerreira. Toda mulher é esplendorosa. Toda mulher é única com o seu jeito especial de ser. Toda mulher é repleta de muita paz, amor, carinho e dedicação. Toda mulher é uma fortaleza. Toda mulher, debaixo da orientação de Deus, ela se torna uma mulher sábia. Toda mulher é maravilhosa. Toda mulher é a mais bela criação de Deus. Toda mulher é força e coragem. Toda mulher é incrível. Toda mulher é uma guerreira que luta pelos seus ideais e traz em si suas próprias verdades. Toda mulher é guerreira. Toda mulher é inspiradora, capaz de mostrar o melhor de si em qualquer situação. Toda mulher é uma potência. Temos nossa própria luz. Toda mulher é forte e guerreira. Toda mulher é determinada. Toda mulher é digna de respeito. Toda mulher é um universo de possibilidades. Toda mulher é uma inspiração para outras mulheres. Toda mulher é guerreira. Toda mulher é especial. Viva nós, mulheres! Aqui ao lado da Igreja Matriz de Varjota, a gente tem, olha só, pousada e restaurante Santana Grill. Aqui é uma excelente opção para você, que o seu Eduardo, preparando tudo. Olha só, aqui é um ambiente realmente maravilhoso para você fazer uma excelente refeição. Esse tem tradição. Restaurante, pousada Santana Grill, olha só. É feita aqui uma reforma, nova reforma, está maravilhoso. Realmente você chega e se serve aqui neste maravilhoso self-service. Olha só, gente, lembrando que o restaurante pousada Santana Grill também tem frango assado da hora e faz entrega em domicílio para toda a região de Varjota. Aproveite! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Obrigado.